Medicamentos. Medidas relacionadas ao estilo de vida, como repouso, dieta, exercícios e deixar de fumar. Fisioterapia e terapia ocupacional. Às vezes, cirurgia. Os tratamentos incluem medidas simples e conservadoras, além de medicamentos e tratamentos cirúrgicos. Medidas simples são destinadas a ajudar os sintomas da pessoa e incluem repouso, alimentação adequada e tratamentos físicos. As pessoas devem tomar medidas que diminuam seu risco de doenças cardíacas, como deixar de fumar e receber tratamento, se necessário, para hipertensão arterial e níveis elevados de lipídios no sangue ou colesterol. Medicamentos. Como os medicamentos antirreumáticos modificadores da doença, DMARDS, podem realmente reduzir a velocidade da progressão da doença, bem como aliviar os sintomas. Eles são geralmente iniciados logo após o diagnóstico da artrite reumatoide ser feito. Para conhecer outros medicamentos usados no tratamento da artrite reumatoide, consulte medicamentos para artrite reumatoide. Descanso e nutrição. O repouso absoluto raramente é necessário, mesmo por um curto período. No entanto, a qualidade do sono é importante, porque um sono ruim aumenta a dor. Articulações gravemente inflamadas devem ficar em repouso, porque usá-las pode agravar a inflamação. Períodos de descanso regulares geralmente ajudam a aliviar a dor e, às vezes, um curto período de repouso na cama ajuda a aliviar uma crise grave em sua fase mais ativa e dolorosa. Talas podem ser usadas para imobilizar e descansar uma ou várias articulações, mas algum movimento sistemático das articulações é necessário para evitar que os músculos adjacentes enfraqueçam e que as articulações fiquem travadas. Uma dieta regular e saudável geralmente é apropriada. Uma dieta rica em peixe, ácidos graxos e ômega 3, e óleos vegetais, mas pobre em carne vermelha, pode aliviar parcialmente sintomas em algumas pessoas. Algumas pessoas podem ter crises depois de comerem certos alimentos e, se for o caso, esses alimentos devem ser evitados, mas tais crises ocorrem raramente. Não há alimentos específicos que demonstraram causar crises. Muitas dietas têm sido propostas, mas nenhuma ainda provou ser útil dietas da moda devem ser evitadas. Tratamentos físicos Junto com medicamentos para reduzir a inflamação das articulações, um plano de tratamento para a artrite reumatoide deve incluir terapias não medicamentosas, como exercício, fisioterapia, que inclui massagem, tração e tratamentos térmicos profundos, e terapia ocupacional, que inclui dispositivos de autoajuda. As articulações inflamadas devem ser alongadas suavemente para que elas não travem em uma posição. A terapia com calor pode ser útil porque o calor melhora a função muscular, reduzindo a rigidez e espasmo muscular. Quando a inflamação desaparece, exercícios regulares e ativos podem ajudar, embora uma pessoa não deva chegar a um ponto de fadiga excessiva. Para muitas pessoas, o exercício na água morna pode ser mais fácil. O tratamento de articulações comprimidas consiste em exercícios intensos e, ocasionalmente, uso de talas para estender gradualmente a articulação. O frio pode ser aplicado para reduzir a dor causada pela deterioração temporária em uma articulação. As pessoas que estão inativas por causa da artrite reumatoide podem tentar várias técnicas para facilitar as tarefas diárias. Por exemplo, calçados ortoédicos especialmente modificados ou esportivos podem deixar o caminhar menos doloroso e dispositivos de autoajuda, como pinças, reduzem a necessidade de apertar a mão com força. Cirurgia Se os medicamentos não forem eficazes, pode ser necessário tratamento cirúrgico. A correção cirúrgica deve ser sempre considerada em termos da doença total. Por exemplo, as mãos e os braços deformados limitam a capacidade de uma pessoa usar muletas durante a reabilitação e os joelhos e os pés gravemente afetados limitam os benefícios da cirurgia de quadril. Os objetivos razoáveis de cada pessoa devem ser determinados e a capacidade funcional deve ser considerada. A correção cirúrgica pode ser realizada enquanto a doença está ativa. A substituição cirúrgica das articulações do joelho ou do quadril é a forma mais eficaz para restaurar a mobilidade e função quando a doença articular é avançada. As articulações também podem ser removidas ou fundidas entre si, especialmente no pé, para fazer o caminhar menos doloroso. O polegar pode ser fundido para permitir que uma pessoa recupere o movimento de pinça e vértebras instáveis na parte superior do pescoço podem ser fundidas para impedi-las de comprimir a medula espinhal. A reparação da articulação com a substituição da articulação por prótese é indicada se a lesão afetar gravemente a função. As substituições totais de quadril e joelho são consistentemente mais bem-sucedidas. Se você gostou dessas informações deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.